Tantana de novo quer falar sobre a gangue do Golzinho, que tava agindo na região que abordaram. Abordaram, mas parece que os caras não ficou recolhidos não. A turma corre tanto atrás pra pegar o suspeito. E aí, não tem flagrante, Thaís? O que que aconteceu? Ah, não ficou preso não, viu? Essa gangue aí que tava tocando terror aqui na região, né, Salsiço? A gente sabe que essa gangue do Gol Branco aí, várias situações foram feitas aí por eles, cometidas por eles, eles conseguiam fugir e tudo mais. Aí a Guarda Municipal, mais uma vez a gente enaltece inclusive o trabalho da Guarda Municipal, né, de Sarandique, que efetuou essa prisão aí dos suspeitos da gangue do Gol Branco. Prenderam, mas eles foram soltos em seguida, saíram tranquilamente, não chegaram a ficar na delegacia não, foram liberados. A gente vai atrás de saber o porquê que eles foram liberados, já que eles são suspeitos de tantos envolvimentos e tantos crimes aqui na nossa região, viu, Salsiço? Tá aí, a imagem chamou a atenção do momento da abordagem, né? Os rapazes falaram assim, não, não deve nada, não. Não, não deve nada pra ninguém, não. A abordagem foi feita porque a polícia tava atrás de um golzinho branco que os elementos... Pode tirar a imagem pra mim, fazendo favor? E eles estavam atrás do golzinho branco que os caras estavam furtando residência. Esse golzinho branco já foi feito furtando em Marialva, em Sarandique e também em bairros aqui de Maringá. Entendeu? E aí a abordagem foi feita, tudo indicava que seriam os suspeitos de tá fazendo os arrombamentos, só que aí faltou uma coisa, faltou o flagrante. Então tinha que deixar os caras roubar uma casa, ó pra você ver como é que é a lei, né? Tinha que deixar eles roubar uma casa pra depois a polícia ou a guarda abordar. Mas é difícil, né? Mas como eles foram encaminhados pra delegacia, com certeza foram fechados e agora a polícia vai tentar investigar e pedir a prisão dos caboclo aí. Eles estão em liberdade, mas é bom eles saberem também que a polícia vai pedir a prisão deles, tá? E vai mesmo, né? E ó, falando em furto, coloca imagem pra mim aí.